Estimados amigos do IGEMET, amigos do Peru, como sabéis, a colaboração e a união tornam-nos mais fortes e é com muito orgulho que desde Portugal, na Ibéria, fazemos parte deste grupo científico. Cada um de nós importa e é parte desta rede coesa. Muitos parabéns ao IGEMET pelos seus 42 anos e continua a ter um bom desempenho científico, como tem demonstrado nas várias apresentações científicas às quais temos a oportunidade de assistir desde Portugal. Um abraço a todos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021